Mudar o percurso e trilhar outros caminhos não é uma tarefa simples, mas a falta de oportunidades torna a decisão para algumas pessoas uma necessidade. A saída da Venezuela foi por motivos políticos, sociais, econômicos. De verdade, a situação que se vive em meu país é bastante lamentável. Uma realidade que levou milhares de venezuelanos a buscarem ajuda nos países vizinhos. No Brasil, eles já somam mais de 250 mil. Famílias como da Suzane, que precisaram abrir mão de tudo no seu país de origem. Hoje, todos estão em Belém do Pará. Chegaram à capital por meio da Operação Acolhida do Exército Brasileiro, responsável pela inserção social e econômica dos imigrantes no país. O auxílio humanitário também conta com a ajuda da Assembleia de Deus em Belém. A igreja reformou e ampliou esse espaço só para acolher os venezuelanos. Aqui, eles recebem todos os cuidados, tudo o que precisam para recomeçar. Bom, nos sentimos muito emocionados por a cálida bem-vinda que nos dieron a sua organização. Estamos cheios de muitos sentimentos encontrados, porque estamos deixando nossa patria para começar uma nova vida aqui, em Brasil. com muitas esperanças e expectativas para um futuro brilhante, que conseguimos ter uma estabilidade e conseguir nossos sonhos de poder seguir adelante com muita felicidade juntos, a família.